Bom, gente, boa noite. Obrigada pela presença. Quem tá acampado aqui? Ah, bastante gente. Vocês também não tão dormindo? Não? Ninguém tá dormindo? Tá todo mundo virado aqui. Você não tá dormindo que eu já sei, né? Mas assim, ninguém tá dormindo? Bom, todo mundo aqui evidentemente compartilha tudo da vida? Todo mundo? Então a gente vai falar exatamente disso. Não é uma aula, porque eu sou a mesma coisa que vocês e faço a mesma coisa com vocês. É um convite a uma reflexão sobre o quanto, o como a gente tá compartilhando e o ponto de vista da gente e dos outros. Então o tema é oversharing, tem essa bonita ilustração, né? Que é o quanto você coloca a sua intimidade pro mundo. E eu acho que essa imagem pra intimidade é uma das coisas mais íntimas que a gente tem, né? É uma coisa super particular que você acaba botando pro mundo inteiro. Então pra gente começar bem didaticamente, vamos dividir oversharing em over e sharing. Bom, sharing é uma coisa que é uma imagem linda que a gente tem de dividir as coisas com os outros. Quando a gente é criança, a mãe, a professora ensina a dividir o brinquedo com o amiguinho. Quando tem alguém comendo uma bolacha, você oferece pro outro. Então a gente aprende desde pequeno que compartilhar é uma coisa bacana, né? Que a gente deve dividir tudo com os outros. Então a imagem de sharing é super fofa. Super fofa. Ah, é muito fofa compartilhar, né? Você dividir a sua cenoura, suas sensações, suas fotos. Então sharing é uma parte muito, muito querida. Olha essa, ah, é muito bom, muito lindinho. Dividir o seu capimzinho com seus amiguinhos. Então é muito legal. A parte do over, ela tem certos questionamentos. Porque tem muita gente que diz assim, Ah, mas eu acho que não tem um limite. Eu acho que não tem uma regra. Cada um faz o que bem entende. Cada um compartilha o quanto quiser. Não tem uma regra. Mas eu acho que socialmente existem algumas regras que são meio senso comum, por exemplo. Isso aqui é over, né? É over pra todo mundo. Ninguém vai achar que isso aqui é normal. Porque existe um limite de ocupação, um limite de carga, um limite de aceitação, que é meio universal. Isso aqui pode ser na Índia, mas todo mundo que vê acha que é over. Passou um pouquinho do limite máximo que você pode suportar. Então, esse aqui é lindo, ficou parecendo um mandril, né? Essa foto. Olha, tem um burrinho ali, o burrinho tá tipo falando, Cara, depois eu que sou a mula, né? Tem uma mula ali que ela tá assim, tipo, chocada com a carga do carinhão. Então, por mais que a gente fale assim, e tem muitas correntes que dizem que cada um faz o tanto que quiser, mas existem algumas coisas que quando você passar do limite, você pode passar por nenhuma lei. Ninguém vai te prender por compartilhar demais. Mas provavelmente a reação de todo mundo vai ser assim, Cara, overload. Sobrecarregou demais. Passou da conta. Então, o conceito de over, de você passar, é sempre referente a um limite, né? Um limite físico, ou uma linha conceitual, mas enfim, over é o conceito de você ir além de alguma coisa que é mais ou menos estabelecida pela sua cultura, pela sua sociedade, por aquilo que é, ninguém escreve como se fosse uma lei oficial, mas fica implícito pelo sentimento da gente. Então, cada um, na sua vida, coloca uma espécie de limite. Esse limite não é um muro fechado, em geral é assim, é tipo uma, uma, uma cerca de arame farpado, que ela é muito permeável e muito transparente. Então, você fala assim, não vou falar sobre a minha família. Mas aí a sua irmã faz um puta absurdo, sua irmã mata alguém? Se você falar, cara, minha irmã matou um cara, né? Tipo, meu tio matou um cara. Então, você faz permanentemente pactos com você mesmo, para não ultrapassar certas linhas, e você vai, dia a dia, mudando essa negociação que você faz. Se todo mundo está fazendo, você acaba fazendo também. Então, é um limite conceitual e permeável que a gente cria para si mesmo, para decidir o quanto a gente vai compartilhar. Então, você pode fazer uma barreira de qualquer natureza. Por exemplo, essa barreira é uma barreira natural, que para certas pessoas tem assuntos que são mais espinhosos. Tem assuntos que você não fala. Quem é que tem algum assunto que não fala em rede social? Tipo, não falo sobre isso. Quem é que tem algum exemplo? Do que você não fala? Deixa eu ir aí. Do que você não fala? Política. Qual é o seu nome? Adriana. Por que você não fala de política? Porque eu trabalho para um. Ah, exatamente. Então, você tem a sua vida profissional, sua... depende de uma coisa que não vale tocar, porque você vai entrar num assunto que não vai dar certo. Quem aqui tem algum outro assunto que tem um fator limitante? Você fala, não, não falo disso. Trabalho. Você não fala de trabalho. Legal. Isso é bom, porque isso vai manter seu emprego durante muitos anos. Alguém aqui tem algum outro limite pessoal? Você tem? Qual que é o seu limite? Comida. Você não fala de comida? Você está no Instagram? Não. Ah, é por isso. Ele não está no Instagram. Então, ele não fala de comida. Então, tem gente que não fala de vida íntima, ou não expõe os filhos, ou enfim, cada um cria para si um limite físico daquilo que vai te comprometer, ou você não quer, não está afim, enfim, não quer falar de religião. Só que, cada um tem o seu. Tem gente que usa critério de unfollow. Se você falar sobre isso, o cara dá unfollow e pronto. e o critério é absolutamente flexível. Como você lida com os limites, aqui tem algumas imagens, assim, para mostrar como é que você se posiciona. Quando você tem um limite, a primeira coisa que você faz é arrumar um jeito de sobrepor aquele limite. Quer dizer, como faz para pular a cerca? Se não pode isso, a coisa que a gente mais gosta é alguma coisa que não pode, a gente arruma um jeito de poder. O site está fechado, você usa um proxy. Você não consegue acessar do Brasil, você acessa como se fosse um site de outro lugar. A gente adora transgredir limites. Porque transgredir limite, contanto que não seja criminoso, que vai te prender, mas transgredir limite é sempre um estímulo para a sua criatividade, para você arrumar um jeito de transpor. Então, a gente diariamente, ainda que sem perceber, a gente fica tentando atravessar esses limites do que pode e do que não pode. Outra maneira de você lidar com limite é essa. Você tenta passar por cima dos seus limites. Você tenta pular a cerca para ver se você consegue chegar do outro lado. Às vezes, a gente não só tenta atravessar a linha, a gente, às vezes, anda em cima da linha. Então, é muito comum você ver assim, a pessoa quer falar, escrever um palavrão, mas ela para na grafia. Então, a coisa que a gente mais vê é vai tomar no C asterisco. É muito engraçado, porque a pessoa, ela quer falar, mas na hora de escrever, ela fica, tem muita gente que, ou ela escreve C, O, O, K, U. É louco, porque é como se fosse uma coisa que, assim, que está tão dentro de você que você fala, tem gente que fala, vai tomar no cu, e acabou, escreve, cu, e beleza. Tem gente que não consegue, porque tem um limite, sei lá, de que a mãe bateu muito quando era criança, lavava a boca com sabão, ou você fala, meu chefe vai ver, ou meu chefe lê meu Twitter, enfim, para muita gente, um limite é escrever algumas palavras, sim, que são socialmente consideradas palavrões. Então, a gente tenta transgredir escrevendo de outro jeito. Então, você escreve a letra cagada, sabe? A gente encontra isso demais no Twitter. Você, oi? Deixa eu descer aqui para ver o que é. Aonde paramos aqui? Qual é o seu exemplo? Ou então, posta em inglês, que ninguém vai, quase ninguém entende. Também, posta em inglês, né? Então, tem muito what the fuck, facoff. Então, olha, eu já estou domesticada, eu já consigo subir por aqui, normal, assim. Então, a gente vai lidando com esses limites e a gente vai se conhecendo. Então, tem gente que tem certos palavrões. Quem aqui tem palavrão que não fala? Um ou dois que é, tipo, restrito. Alguém tem restrição? Você tem? Vamos ver. Você não precisa falar, já que é restrição, mas vamos ver qual que é o seu... Você leva lá? Obrigada. Vamos conhecer os limites. Vamos quebrar os limites dos palavrões hoje. Vamos falar em transmissão ao vivo aqui. deixa gravado. Oi. Tudo bem? Qual que é o seu limite de... Tá ligado? Acho que não tá ligado. Tá? Tá ligado lá? Não? Acho que não tá. Eu vou aí enquanto ela vai lá. Pra gente saber qual que é o... Bom, tem um que é o clássico, né? O clássico feminino que ninguém fala. Qual que é o seu? Desgraça. Você não fala desgraça? Por que superstição? A minha mãe odeia. Ela proíbe todo mundo de falar. O que que acontece se falar D, E, S, G, R, S, S, G... Ela acha que atrai coisa ruim. Olha, gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora que a gente já falou, vai que a mãe dela tem razão. A gente não sabe quem é a mãe dela. Então, a gente pode fazer o seguinte. Tem eu... Superstição, você combate com outra superstição. Eu tinha um amigo que falava que quando tem alguma coisa ruim que pode te causar uma dessas, você tem que fazer assim e jogar pra baixo. Que é uma espécie de fio terra. Gente, por favor, ó. Quem quiser jogar fora, é assim, tá? Você faz assim, aponta pra baixo que sai o negócio. Então, tem gente que não fala a palavra azar. Tem gente que não fala. Fala falta de sorte, mas nunca fala azar. Então, esses limites, a gente tem dentro da gente... Alguns são, assim, culturais, porque alguém te criou, tipo, sua mãe, né? Alguns você adquire, não pode falar isso. Alguns você é obrigado porque você aprende. Você sabe que se você falar isso, vai pegar mal lá no trabalho, alguém vai ler, ou enfim. Então, a gente é... Por mais que você fale que a gente tem a liberdade de expressão e tal, nós mesmos somos limitados e temos nossas próprias barreiras e a gente vai pras redes sociais com todas essas grades, com todos esses pequenos muros que a gente tem pra gente. E, às vezes, você vai quebrando. Um belo dia, você vê que todo mundo tá fazendo, tá falando, você pega e faz também, né? E tem gente que consegue quebrar e sair da barreira e transpor realmente a barreira e, às vezes, falar de coisas que ela jamais diria. Uma coisa que muita gente não fala é porque as redes são espaços sociais de autopromoção, a gente não gosta de falar de coisas ruins sobre nós mesmos. Então, tem muita gente que não fala que tá doente ou não fala que tá desempregado ou não quer falar coisas ruins de si mesmo ou que o desabonem. Então, normalmente, a gente também tem a barreira do ego. A gente só fala coisa que nos promovam, que nos enalteçam. Então, tudo isso é meio subjetivo, mas tá presente o tempo inteiro. O YouPix fez uma pesquisa, que é o YouPixTank, tá escrito ali, ó, com 422 jovens, média de idade de 25 anos, super heavy users, 9 horas conectados por dia. Pra saber, o que as pessoas acham que é oversharing, o que a gente não deve compartilhar. Então, opa, peraí. Primeira, aqui, ó. Voltei. Você fala sobre sua vida pessoal nas redes sociais? Mas, não, 14% só, é muito pouco, 14% não é nada, de que não fala da sua vida pessoal em redes sociais. Deve ser perfil de jornalismo só, né? CNN, deve ser perfil corporativo, assim, que não fala. E 86% dizem que sim. Só 20% compartilham informações totalmente fechadas, só com um amigo. Tipo, você vai contar uma coisa tipo, cara, tô com hemorroida. Sabe, sei lá. Coisas que volta aquele primeiro slide lá, né? Primeiro slide. Que é uma coisa que meio que, ou te desabona, ou é uma coisa que, por mais natural que seja, você já prevê que vai gerar muita encheção de saco. Então, o carioca do Pônica, que é meu amigo, eu adoro, o carioca é a única pessoa que assume a sua hemorroida artística, né? É a única pessoa que assume. Então, você vê que ninguém quer falar coisa que acabe tirando o glamour de si. Mas todo mundo compartilha coisas pessoais. Por que você compartilha informações pessoais nas redes? Isso aqui é incrível. Essa resposta realmente é incrível. Por quê? 38%. Quero dividir minha vida com as pessoas. É incrível, porque provavelmente ninguém quer saber da sua vida, mas a gente quer dividir a vida com os outros. E como todo mundo quer, todo mundo faz. Né? É muito louco, porque todo mundo diz isso, a gente vai ver num outro slide, 35%. Porque é normal. Então, muita gente compartilha coisas, não é por nada, é porque ficou normal, passou a ser uma coisa normal. Talvez antes não fosse comum, não porque não fosse normal, normal sempre foi. Mas a gente não tinha os meios, você não tinha os meios, os gadgets, você não tinha a rede, não tinha o hábito, não tinha a vivência, então ninguém fazia. Agora passou a ser normal, e todo mundo faz. Olha lá, pesquisa do YouPix aqui. Uhul! Bia Granja lá. Eu estou falando do YouPix Tank, que está contando aqui, exatamente. Aplausos para a Bia Granja, diretora CEO do YouPix, aqui, que fez essa. Porque todos compartilham, para conseguir mais amigos e seguidores, e aumenta a minha relevância nas redes sociais. Olha, 22%, é bem alto isso. Então, as pessoas acham que, ao falar de si próprias, elas falando de si, elas estão, é, divulgando sua vida como reality show, estão aumentando a relevância delas nas redes. As pessoas compartilham tudo, porque todos estão compartilhando tudo. E se você não compartilhar, você vai ficar para trás. Você vai ser o único que não fala sobre si. E a gente, para ser aceito, o caminho mais curto, para você ser aceito, é você fazer o que todo mundo está fazendo. Aí você não fica de fora. Então, isso é uma das razões. Estamos nos expôndos demais, continuando aqui o YouPix Tank. O mais engraçado é que, olha, você acha que se expõe demais? 32% acham que sim, ele, e 92% acham que sim, as outras pessoas é que se expõem demais. Nunca é ela. Eu não me exponho muito, mas os outros, os outros estão se expondo muito. Eu não. Mas as pessoas, elas dizem absurdos. Eu não, mas os outros estão dizendo absurdos. A gente não percebe o quanto fala. E não tem noção da parte cumulativa, do quanto a gente já vem falando de si. Então, hoje é possível você rastrear a vida inteira, de uma pessoa com coisas que foram postadas por ela própria. A gente não tem noção cumulativa. Tem várias experiências que já foram feitas, programas de TV. Eu me lembro de uma experiência onde começou isso há muitos anos, uma revista francesa fez isso. Ela pegou uma pessoa X, aleatória, levantou absolutamente tudo o que ela disse sobre si mesma, e tudo o que os outros disseram sobre ela, amigos, parentes, enfim. Ela é uma revista de publicação mensal. Ela fez a capa daquela revista com a cara daquela pessoa, a matéria principal inteira contando toda a vida dela, calçado juridicamente, porque eram todas as coisas já publicadas pela própria pessoa. uma equipe de, foi gravando de vídeo, foi na casa da pessoa, tocou a campainha e entregou a revista para ela. Ela falou, olha, você é capa da nossa revista. Nesse mês, sua vida inteira está publicada aqui, a pessoa. Como? Com fotos, com tudo. A pessoa ficou assim, tipo, chocada. Ela não tinha noção de que ela tinha colocado material suficiente para ser uma edição do mês da revista, com a vida dela inteirinha. Quer dizer, é chocante, mas qualquer um pode fazer isso. Você já stokeou alguém? Aqui é muito legal, porque, né, tipo, todo mundo stokeia todo mundo. É uma das coisas que todo mundo mais gosta de fazer. É horrível ser stokeado, mas é uma delícia fazer com os outros. Eu já vi amiga minha pedindo para outra stokear, para não pegar o IP dela. Tem toda uma ciência, uma arte, stokear alguém. E aqui, quais são os tipos de coisas que a gente pode compartilhar, que é mais ou menos o que é aceitável, o que é normal e o que nunca deve fazer. Vamos ver se vocês concordam. É normal reclamar sobre produtos em empresas? Normal? É normal? Normal, todo mundo reclama. Estátus de relacionamento é normal? Quem não conta aqui o status de relacionamento? Você não conta? Deixa eu ver por que você não conta. Por que você não acha normal dividir o seu status de relacionamento? Não tenho vontade de divulgar. E qual é? Enrolada. Enrolada, muito bem. É, porque às vezes é complicado o negócio, né? Não, às vezes é bem complicado. Porque às vezes não é o caso mesmo. Dependendo de com quem é, né? Melhor não tocar nesse assunto. Então, para algumas pessoas, você coloca um limite de que nem o status você deve compartilhar. Fotos de viagem é normal? Normal? Causa muita inveja. É bom sempre ter uma ruda, um sal grosso, tomar um banho. Tem um sabonete de sal grosso com a ruda que eu recomendo demais. Para quem viaja bastante. Leve sempre esse sabonete. Precisa tipo uns 8 reais, vale a pena o investimento. Fotos da balada. Está aqui no meio, aqui no aceitável. Lugar onde está. Alguém aqui tem medo de dizer onde está? Você tem medo de dizer? Vamos ver por quê. Por que você tem medo de dizer onde você está funcionando? Acho que está. Tá? Então, por que você tem medo de dizer onde você está? Eu não quero que saibam onde eu estou. E eu trabalho com mídias sociais para os clientes. Mas eu não quero que saibam. Eu não quero que me mapeiem. Eu passei a usar o Foursquare esse mês porque eu vim para cá. E porque a gente está trabalhando em um projeto colaborativo. Mas eu não sou a usuária do Foursquare. Que meus clientes não ouçam. Mas é porque eu não quero ser localizada. Legal. Então, é uma visão. Ela não quer ser localizada imediatamente. Eu, por exemplo, dou check-in em tudo quanto é lugar. E eu ainda coloquei o meu Foursquare. Ele posta automaticamente no meu Google Calendar. Então, todo lugar que eu vou e faço check-in, ele vai imediatamente para o meu Google Calendar. Por que eu faço isso? Porque quando chega a multa lá em casa, e às vezes meu marido fala assim, essa multa não é minha. Eu não estava lá, não sei o que lá. Ela fala, estava assim, olha aqui. A gente foi no show da Maria Rita. Eu lembro que eu falei para você no Marginal. Meu bem, você está correndo muito. Imagina, eu não estou. E agora, está vendo? Era isso aqui. Então, é legal porque você meio que tem todas as provas e os álibis de tudo. Então, é uma maneira que você mesmo pode administrar a sua vida com isso. Fotos de família, hábitos de consumo. Fotos da família. Você acha que cada um deve pôr as suas fotos? Ou você pode pôr foto dos outros, dos sobrinhos e tal, sem... Ou deve pedir autorização para eles? O que vocês acham? O que você acha? Eu acho que deve pedir autorização. Ainda mais quando é criança e coisa assim, né? Isso. Porque é a imagem da pessoa. Eu acho que tem que preservar a imagem dela. Precisa da autorização dela. É isso aí. Eu acho que você quer pôr o pão de você. Mas botar dos outros, aí já é mais complicado. Então, você vê que os limites, é o que está fazendo no momento, é o estado de espírito. Agora, olha o que as pessoas acharam na pesquisa do YouPix, que elas nunca deveriam compartilhar informações familiares, Reclamações sobre amigos e familiares. Porque, meu, eu já entrei em contato com uma menina que escreveu Puta, aquela vaca da minha mãe, quero que ela morra. Juro, eu sou mãe, eu chorei muito quando eu li esse tweet. E aí eu peguei e falei pra ela, pô, não fala assim da sua mãe. Ela falou, cala a boca, sua vaca, quero que você morra. Aí eu falei, acho que não vai adiantar muito. Mas, né, porque eu fiquei pensando, imagina a mãe lendo lá e tal. Ela vai ficar muito triste, né, de ver isso aí. Mas tem gente que não tem limite nenhum. Reclamações sobre trabalho. Bom, eu já fiz palestra com listas de pessoas que foram demitidas por causa de reclamação de trabalho. E não adianta bancar o espertinho e botar uma coisa muito que ninguém vai perceber. Porque todo mundo que tá no seu trabalho sabe de quem você tá falando. E percebe, vê o horário local. Não adianta. Não dá pra disfarçar, sabe? Falar assim, ai que saco, tem que voltar pra aquele lugar. Aí daqui a pouco você faz um check-in lá no seu trabalho. Quer dizer, ninguém percebeu. Ninguém notou do que você tava falando. Foi muito sutil. Então, é melhor não falar, não reclamar pro seu próprio bem. Reclamações de relacionamento. É pedir pra acabar, né? Pra hora que você expõe. Fofoca sobre outras pessoas. Gente, eu não sei como isso foi parar aí. Eu não sei como que fofoca sobre outras pessoas foi parar no nunca. Eu acho que foi um erro de digitação. A coluna devia ser aquela primeira lá. Porque todo mundo adora. Pra você ter uma ideia, eu trabalho no portal R7. Então, o portal R7 é um portal enorme de notícias. Tem canal de vídeo, esporte, blogs, centenas de blogs e tal. E a proporção é assim, vamos supor, tem 500 pessoas trabalhando com jornalismo e tem 100 blogs. Um blog só da Fabiola Hyper, só um blog por mês. Tem coisas de mais de 5 milhões de visitantes únicos. Um blog de fofoca. Só um. Tem vários que falam de assuntos ou de fofoca. Tem Antidão Dado que fala de subservibilidades, que é ótimo e tal. Mas você imagina, é desproporcional o sucesso de blogs ou colunas de fofocas de TV. É totalmente desproporcional. É muito, muito, muito grande. Hoje, os colunistas que falam de fofocas de famosos em TV, tipo Flávio Rico, Daniel Castro fala da indústria, não fala de fofoca. Mas, é, Keyla Gimenez, ou que fala de TV. Essas pessoas, elas são tidas como, assim, gurus, assim, da informação. É realmente um poder inacreditável. Se você realmente quiser ter poder na sua vida, faça jornalismo de fofoca e celebridades. Arruma uma coluna. É inacreditável. Toda indústria de comunicação acorda, vai ler essas colunas. Todas. Patrícia Cogutti, todas. A Fabiola Rai, a Flávio Rico, todas. É inacreditável com o tamanho do interesse que a gente tem em celebridades. Falar, ah, mas não é só no Brasil. Não, não é. Tem tabloide, inglês e tal. Mas, no Brasil, é muito poder que tem esse tipo de publicação. E fotos íntimas. Fotos íntimas, a gente diz que não quer compartilhar, mas quer ver dos outros. A gente não quer pôr a nossa. Dos outros, a gente super quer ver. As pessoas emulam. Nem sempre sabem por que fazem as coisas, porque apenas clicam, compartilham no automático. Boa parte do que a gente faz hoje, não é por causa de nada. Não é pensado. A gente vai lá e vai fazendo. Você não quer parar pra pensar. Você não quer nem parar e nem pensar. E a gente vai fazendo automaticamente, sem nenhuma reflexão. É apenas uma emulação. Todo mundo faz, é normal, a gente faz também. Então, aqui também, que tipo de coisa as pessoas compartilham que mais irritam você. Isso aqui também é um resultado que a gente fala, como é que foi parar aí, né? 73% disseram informações triviais. Estou no banheiro, estou com fome. Irrita todo mundo, mas todo mundo faz. E eu tenho uma coisa pra defender isso. Que as pessoas falam mal do Twitter e dizem assim, O que que interessa o que você está comendo e tal? Individualmente, você pode não se interessar. Mas pensa, arqueologicamente, daqui a muito tempo, você vai ter um panorama da vida em 2013, dividida por regiões, geotagueada, com os hábitos de todo mundo no mundo inteiro. Eu acho que quem tem acesso, como o Twitter e outras pessoas que têm acesso a esse banco de dados, elas podem fazer um mapeamento de todo o consumo. Quer dizer, quem come margarina, quem come manteiga, quem come cream cheese Philadelphia light de manhã, quem vai na padaria. Quer dizer, isso tem um valor comercial imenso. Porque você tem pessoas, voluntariamente, o tempo inteiro falando de seus hábitos de consumo. Então, gente que fala assim, ah, quero trocar de carro, estou pensando em vender meu carro. Qualquer montadora pagaria bem pra saber os desejos de todo mundo. Então, imagens e mensagens religiosas, porque realmente isso sempre dá confusão. E aí tem autologios e indiretos. Gente, autologio é um pé no saco. No começo, no Twitter, as pessoas ainda faziam, uh, está dando retweet em elogio, uh. Mas hoje já meio que liberou, porque se eu não reclamar do outro, o outro não reclama de mim, então também posso fazer. E hoje, pelo menos a minha timeline, gente, é uma loucura o que tem todo mundo se autoelogiando. É como se todas as redes sociais, todas as fotos do Instagram e tudo que a gente posta pudesse ser substituído pela seguinte frase. Olha como eu sou pontinhos. Então, é assim, olha como eu sou foda, olha como eu sou linda, olha como eu sou gostosa, olha como eu sou rica. Olha como eu sou cool, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou descolada. Olha como eu sou poderosa, olha como eu sou... Então, basicamente, tudo que você vê, você poderia traduzir por, olha como eu sou, alguma coisa. A gente é muito carente, a gente parece criança implorando pra mãe olhar pra gente. Look, my, no hands, olha eu de bicicleta, mãe, olha eu sem as mãos. Mãe, me olha, mãe, vou pular na piscina, mãe, olha pra mim. A gente fica, basicamente, sempre pedindo pra que as pessoas, mendigando um pouco de amor, né, gente? Que a gente quer ser amado. Então, olha aqui, um tweet clássico do tipo que irrita. Estou no banheiro e não tenho vergonha de falar isso. Tá lá, Jody Holmes dizendo que está no banheiro. Tudo bem, mesmo que a gente esteja no banheiro, né? Não é uma questão de vergonha. Não é uma questão que fala, nossa, que herói, né, que pessoa corajosa. Corajosa é bombeiro que entrou no fogo pra salvar as pessoas. Não é a pessoa que tá cagando e põe no Twitter, você vai me desculpar, meu conceito de coragem. É, vai um pouco mais, assim, eu exijo uma coisa um pouco além de apenas tuitar do banheiro. Mas, assim, pra muita gente eu acho que é uma questão de vencer uma barreira de vergonha de dizer. Pra mim, é o ponto de vista do outro. Tipo, quem se interessa? Quem que tá interessado? A gente tem uma noção de que, talvez, a Activia possa rastrear, tem um interesse comercial em todas essas pessoas pra fazer um levantamento, né? Então, você vê que sempre tem alguém que pode se interessar comercialmente. Gustavo Brown, meu amigo, que tava conversando com o Lipe Basile, fala Eu vomitei na sexta-feira e tive diarreia, tem certeza que quer continuar esse assunto? Quer dizer, então, você vê, a pessoa tá compartilhando coisas que você olha e faz, ah, não, quer passagem de slide, enfim. E eu tô sendo boazinha porque eu não tô pondo o Instagram, eu tô pondo só o texto, tá, gente? Pra ilustrar o oversharing. A Natália botou, oi, linda, eu sei que você tá chocada, passada, horrorizada, etc. Mas não precisa compartilhar foto dos mortos no Facebook, no Twitter, sua puta. Você vê que aqui ela já... Ela não tem barreira de palavrão, nem de ofensa, ela tem limites flexíveis. E tá reclamando de gente que compartilha um pouco demais, tipo, fotos chocantes e tal. Por isso que é legal você avisar. Às vezes você bota uma coisa e avisa, põe fotos chocantes, enfim. Você dá um toque pra pessoa saber o que ela vai encontrar lá. Se esse tweet chegar a 200 RTs, eu faço um vídeo meu transando com a minha cadela. Serião, gente, que horror. Claramente, isso aqui é tipo... Só 510 retweets, pensa bem. Você vê, a pessoa faz isso de sacanagem, mas as pessoas querem ver, elas fazem isso pra desafiar. O que a gente aprende com isso? A gente aprende por... Não só que o mundo é mau, que coitada da cadela. E que tem que denunciar essa gente, zófila. Mas a gente vê que, em termos de comunicação, você percebe que aqui tem... Você aprendeu uma ferramenta. Se você desafiar a pessoa pra uma coisa absurda, você vai conseguir os retweets que você quer. Então, se você estiver trabalhando pra uma marca e você quiser conseguir retweets, você sabe que isso funciona. Desafiar as pessoas pra uma coisa absurda, você vai ter respostas. Porque num tweet normal, uma pessoa que não é conhecida, pra ter 510 retweets, é coisa pra caramba. Então, a gente aprende que funciona. Meu Deus, me caguei. É muito fino, muito fino. Tem muitos tweets assim. Agora, muita gente também posta só de brincadeira, na verdade. A primeira providência que você precisa numa hora dessa, não é um tweet, né? Tem coisa mais urgente que você precisa nessa hora. Mas muita gente brinca ou provoca com esses limites de bom senso pra todo mundo. Então, não diria que é oversharing, mas é uma maneira de você usar a ferramenta pra provocar as pessoas. E se for verdade, é azar dele, que só teve dois retweets. Você vê que as pessoas estão cagando pra ele também, inclusive. Agora, isso aqui, por exemplo, a roleta do unfollow, é uma tag... Alguém já participou da roleta do unfollow? Já? É uma tag que rola de madrugada, né? Porque as pessoas postam coisas realmente escabrosas, pra ver se tomam unfollow. Pra testar o limite dos outros. Pra ver até onde a pessoa se incomoda. Então, as pessoas postam coisas absurdas. Uma vez queria trocar meu absorvente, a professora não deixou, troquei no meio da sala mesmo. Tipo... Imediatamente você tenta fazer um filme e apaga, assim, né? Você faz um vine de seis segundos da menina. Como é que ela conseguiu trocar o absorvente dentro da sala de aula? Enfim. Mas é... A pessoa faz isso não é porque é verdade. Ela faz isso realmente pra testar o limite de aceitação na roleta do unfollow. Tô com um pelo encravado na coxa que parece um furunco. De tão grande que tá. Além de fino, você vê que... Furunco, né? Você vê que tá precisando um pouquinho mais de... De leitura. Mas as pessoas compartilham tudo porque precisam ter certeza de que elas existem. E pra que sua existência tenha aprovação, elas precisam ser vistas. Então, essas tentativas que as pessoas fazem... Tipo, teve a menina que... Alguém acompanhou aquela menina americana que pegou um OB e... Tipo, super disgusting. Ela fez um vídeo dela... Tipo, usando um... Chupando um OB dela mesma. Lembra aquela menina que tava... Fez o sanduíche com a maionese? Que todo mundo viu essa? Que não só tinha publicado e tal. Então, essas pessoas fazem coisas escabrosas porque... É evidente que essas coisas vão chamar a atenção, né? Então, elas vão testando o limite e, inevitavelmente, acaba sempre parando no pornográfico, no porn e no escatológico. Não tem jeito. Tudo que você quer fazer pra ser muito mega, chamar a atenção e transgredir, vai acabar passando por alguma coisa fisiológica ou corporal. Eu tenho uma teoria. Eu acho que cada pessoa deveria escolher um orifício próprio do seu corpo e guardar pra você. Qualquer um. Você acha que um orifício você tem que ter pra chamar de seu. Que você não posta nas redes sociais. Não é pedir muito, certo? Você escolhe, pode ser umbigo, orelha, mas você escolhe um e fica com ele pra você. Mas, em geral, as pessoas não aguentam e elas acabam expondo todos os orifícios. Eu sou muito velha. Eu sou do tempo que o Tom Zé tinha feito uma capa de LP que é muito famosa. Que ele botou, tipo, um olho, né? Terceiro olho com uma bolinha de gude, assim, na capa. Bom, como é que a gente assiste a tudo isso que é postado? Com que olhar a gente recebe essas coisas todas que são postadas pra gente? Eu adoro esse gato, o lixão da unha. Eu acho de um desdém, assim, tipo... Sabe? Achando tudo isso um absurdo, assim. Eu adoro esse gato. Então, por exemplo, no Instagram, você não pode botar tags pornográficas e tal, Mas, muita gente bota, por exemplo, o suvaco no Instagram. Por quê? Não sei. Mas tem lá muitos armpits, suvaco. Tem muita foto de suvaco. Um suvaco, dois suvacos. As pessoas, elas gostam de compartilhar o suvaco. Não é um orifício. Talvez a gente deva estender pra uma dobradura também. Você deve guardar pra você. A nádega, a coxa interna, atrás do joelho. Não sei, mas guarde uma dobra. Um orifício e uma dobra, tá? Assim, vamos brincar disso agora e guarde pra você. Então, bolha no pé. Bolha no pé. A pessoa fala, ai, gente, vocês não sabem fazer uma bolha no meu pé. Ela vai lá, tira uma foto da bolha no pé e coloca. Tem muita tag blister, blister, blister. As pessoas adoram. Se eu fosse dermatologista, eu ia gostar do Instagram. Aqui tem herpes também. Vesículas de herpes. Talvez a pessoa tá nervosa e fala, Gente, alguém sabe o que é herpes? Vou postar pra vocês. Alguém me fala. Pra consultar um médico, demora. Ela consulta a rede, né? Com suas chagas. Afta também. Afta também é uma coisa que as pessoas gostam muito. Dá um trabalho, meio que você... Dá um certo trabalho pra você tirar a foto da afta. Mas elas gostam bastante também, olha. Lembra quando eu falei que o cara me bateu na boca? Tá lá. Ó. Mais aqui. Muita gente compartilhando mucosa. Mucosa, eu acho que também você deve escolher uma mucosa. Não, uma mucosa, uma dobra, um orifício, tá? Você guarda pra você. E quando tiver muito, você fala assim, mucosa detected, tá? Guarda sempre uma mucosa. Então, pessoas... É muito fino, porque ela tá pondo o pé na pia e depilando no banheiro da... Sei lá, da balada. Sangue também. Muita gente gosta de botar sangue, cortes no pé. Olha que lindo filete de sangue, né? Que a pessoa botou assim. Então, é incrível que a primeira providência não é procurar mertiolate band-aid. É tirar uma foto e pôr no Instagram. Isso que eu acho incrível, né? Porque a primeira coisa que você faz, se corta, você pôr no dedo, você corre pra procurar lá. Não, é postar... É compartilhar. Compartilhar é praticamente estar no kit de primeiros socorros. Você tem uma senha do Instagram. Aqui uma dessas fotos finíssimas, uma pessoa no banheiro. Quer dizer, né? Por quê? Mas é o que tá aí. E aqui a gente chega, então, a Geise. A Geise, ela é um exemplo bacana, porque ela é uma pessoa que apareceu, que despontou do anonimato, sendo vítima. Ela foi vítima de bullying. As pessoas foram cruéis com ela. Ela era vítima por causa do vestido, sofreu preconceito, e aí ela foi catapultada para a subcelebridade, como subcelebridade. Ela foi catapultada para o mundo da subfama, porque ela sofreu essa agressão, essa violência na faculdade. Aí ela se tornou, foi contratada, foi para a televisão e tal, e passou a emular todo o comportamento do que ela achava que era uma celebridade. Então, ficar lindo, fazer todas as lipos, ficar famosa, fazer ensaios sensuais. Ela foi emulando essas coisas até chegar nesse dia que ela fez a cirurgia íntima. Quem acompanhou aqui o caso Geise e a sua... Todo mundo acompanhou a couve-flor e tal, todo mundo... Então, foi... Isso aqui foi um exemplo clássico, quando ela... Mas não quero que o mundo acabe e eu tendo uma couve-flor no lugar da vagina. Eu acho que isso virou um ícone... Geise, vagina é a parte interna. O que parecia uma couve-flor, se chama vulva. Beijos. É muito legal, porque você vê que a rede ensina, né, na verdade. Você está confundindo. Mas, assim, ela... Eu falei com um amigo que participou da fazenda com ela, falou que ela realmente é assim, ela não tem nenhum filtro. Ela fala o que bem entende, aquela pessoa que conta os barulhos fisiológicos, conta tudo. Mesmo que o outro não queira, fala não, não quero, ela fala mesmo assim, ela compartilha mesmo assim. Então, pra ela, ok. Pros outros, não, mas pra ela, ok. Geise, a Ruta vai operar a hortaliça dela, achei bonita. Hortaliça, praticamente a couve-flor. Olha, 336 reto-feitos. Você vê que o assunto, ele estava quente. Então, eu achei lindo também. Hortaliça foi uma criação bacana. E essa aqui que eu adorei, a Geise fazendo as pazes com a balança e a Dani Cascais. Legal, agora falta fazer com o dicionário. Beijos. Então, a gente percebe que quando a pessoa fica conhecida por passar de um certo limite de aceitação e fazer oversharing, todo mundo começa a fazer bullying um pouco com essa pessoa. Porque se ela se expõe tanto assim, ela deve estar pronta pra receber qualquer tipo de resposta. Então, essa é a resposta que a rede dá quando você faz isso. Então, por que será que a gente faz isso agora e não fazia antes? Agora, a gente tem as ferramentas pra se expor, né? A gente tem a ferramenta, todo mundo faz, a gente faz também. E o modelo que a gente usa é o modelo das celebridades. O mundo da celebridade, que tanta gente quer chegar lá e quer ser famoso, ele é um mundo invadido por paparazzi, é um mundo que qualquer coisa vira notícia. Sei lá, Daniela e Vinicius trocou o óleo do cárter, é uma notícia, tudo vira notícia. Então, na busca pela fama, as pessoas emulam isso e elas se tornam paparazzi de si mesmas, tentando buscar e emular esse comportamento. A gente quer brincar de ser famoso, todo mundo quer brincar de ser famoso. Só que não é porque a gente tem a ferramenta que a gente necessariamente tem que fazer. Por exemplo, aqui todo mundo tem a ferramenta pra pegar e levantar agora e fazer xixi aqui na frente. Mas ninguém vai vir aqui fazer xixi. Ninguém, espero, né? Por quê? Porque se uma pessoa fizer, tudo bem, você não pode tirar foto, ela fica famosa na campus party, sabe? Mijou na palestrante, sei lá. Eu também vou sair na foto, pensa. É um bom negócio pra mim. Mas é uma coisa que ninguém vai fazer. Por quê? Porque socialmente não é legal deixar cheiro, alguém vai ter que limpar, enfim. Então, não é porque você tem a ferramenta, tem a ideia e tem a possibilidade que você tem que fazer. Porque isso tem um custo social. Se você achar que aquele custo social vai render e vai te tornar famoso, você pode fazer e se expor. É uma maneira, você sabe que vai ter um preço. Então, só pra encerrar, aqui tem uma galeria pra provar que as pessoas querem ser famosas. O Ball tem uma galeria permanente de pessoas que mandam fotos que elas se acham parecidas com famosos. Então, essa menina acha que ela é a cara da Amy Winehouse. Essa aqui acha que ela é a Tânia Calil. Tipo, igualzinha a Tânia Calil. Essa menina acha que é a Kelly Key. Ela tem certeza. Ela mandou a foto como sósia da Kelly Key. Olha o Janequine. Onde ele vai, ele se sente o Janequine. Ele tem certeza. A Cleo Pires. A Cleo Pires, depois do atropelamento. Meu Deus, a pessoa acha que ela é a mulher melão. Pior, ela quer parecer com a mulher melão. Olha, até que é parecida mesmo com a mulher melão, se você for pensar bem. Essa aqui, ela acha que ela é a Patrícia Poeta. Mandou a foto. O mais engraçado é que a pessoa acha, na família, todo mundo diz que ela é a cara da Patrícia Poeta. Essa aqui, olha a Karina Bach, gente. Depois que ela caiu do avião. A Karina Bach, ela tem certeza. Ela deve, né, não só emula o comportamento. Olha, Renê Zellweger. Nicole Baus. Eu não sei como o Pânico não contratou essa menina. Forte candidata. Mr. Bean. Mr. Bean, tá lá na galeria. Leonardo. Sabe que o Leonardo, ele parece daqui a uns 50 anos, né? Ele tá um Leonardo no futuro. Gente. Kiko do KLB. Quem quer parecer com o Kiko do KLB? Ele botou até o brinco e fez uma coisa assim. Vai parecer com o Kiko do KLB. Quer dizer, a vontade de parecer, de emular qualquer pessoa que seja mais ou menos famosa. É tanto que a pessoa manda foto pra galeria, né? Olha, gente. Oi, oi, oi. Ela se acha a Carminha. Na vizinhança, ela tem certeza. Ela assistia a novela. Cortou o cabelo, copiou a cor pra ficar igual a Carminha. E é isso que a gente faz. A gente expõe a vida da gente pra gente ser olhado, pra chamar atenção. Pra receber aprovação, aceitação e, finalmente, aplauso. A gente quer tudo isso, mais ou menos nessa ordem, pra ser aplaudido no final. E é uma coisa que ninguém pode condenar. Porque é bom você ser aprovado. É bom você ser aplaudido. Agora, na busca por esse aplauso, é legal sempre você dar uma olhada pra ver se você não tá comprometendo, não só o seu microcosmo, mas o ambiente dos outros também. Porque um belo dia você toma um follow e fala, mas por que ela me deu um follow? Exatamente porque ninguém vai avisar, mas porque você começa a compartilhar coisas que são muito chatas, que não interessam, que são desagradáveis, que são deselegantes. E você, um belo dia, fala, ai, chega dessa pessoa. E você não quer mais receber aquela carga de informação. Então, não é que não pode. Pode tudo, pode fazer o que quiser. Mas, pra cada ação de compartilhamento, ou de oversharing, tem uma reação igual, em sentido contrário, às vezes, no sentido de bloque. Porque ninguém quer conviver com uma pessoa que expõe sua couve-flor, suas dobraduras demais. Vamos conversar um pouco agora? Agora que a gente acabou aqui. Vamos... Obrigada. Pode tirar lá. Vamos conversar agora aqui? A gente tem quantos microfones? Dois? Um mais um? Então, a gente pode pegar e fazer uma conversa aqui de oversharing. Eu sento aqui e a gente pode fazer um... Perguntas e respostas. Você leva pra mim? Temos aqui uma... Pode ser colocação, não precisa ser uma pergunta. É uma colocação, uma observação, um ponto de vista. Oi. Oi. Hoje mais cedo, foi falado aqui, um outro palestrante, que ele acreditava na tendência à privacidade. As pessoas estavam começando a não querer se expor. E que ele achava que logo, agora, em breve, as pessoas iam ter essa tendência a ter mais privacidade. Você acredita nisso ou não? A privacidade tem duas instâncias. Tem a quando ela é usada por terceiros comercialmente e quando é você que expõe por sua própria vontade. Eu acho difícil que as pessoas parem de se expor por sua própria vontade. O que elas não querem, você vê que deu aquele puta rolo com o Instagram, que nem era aquilo de verdade, era, mas não era. Quando diz que o Instagram ia começar a usar as suas fotos sem a sua autorização e cobrar de terceiros. Aí todo mundo ficou puto da vida e tal. Você não quer que as pessoas usem a sua informação sem a sua permissão. Nem vendendo, nem reproduzindo, nem adulterando, nem vendendo pra outras pessoas. Então, isso você não quer. Mas eu acho difícil, porque ainda tem uma massa de pessoas aderindo e elas vão emular o comportamento de todo mundo, que é o de se expor cada vez mais. Então, tem gente que passou, que foi do comportamento pro hábito adquirido. Eu conheço pessoas que todos os dias mostram seu look. Todo dia, look do dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, todo dia. Já não é mais que ela faz o que ela gosta, ela já vira um compromisso. Ela já se veste pensando que ela vai se fotografar. E por mais absurdo que isso pareça, isso tem uma parte muito interessante. Que é o seguinte. Algumas pessoas que trabalham com fitness, dizem que a gente só pode melhorar o que a gente mede e publica. Se você puser todo dia o que você comer, você vai prestar atenção mais no seu prato. Que vai ficar feio, que vai parecer muito. Eu, por exemplo, fiz uma dieta, porque um dia eu fui comer com o pessoal lá do meu trabalho. E eu sempre gostei de comer, tipo, muito. Eu não gosto de comer pouco, eu gosto de comer muito. E eu pedi um bife parmegiana, que era pra, tipo, duas pessoas. Eu e minha gula. Duas pessoas. E aí tava numa mesa, assim, de trabalho, e tava lá o Ricardo Cotio, que é um jornalista fofo, querido, assim. Parece mentira, mas ele é mais velho que eu. Existem pessoas mais velhas que eu. E aí o cara trouxe e botou naquele meu prato aquele pool. O bife era tão grande que ele tava, tipo, caindo do prato. O queijo já tava no guardanapo. E eu olhei aquilo, tipo, babando de tesão de comer aquele bife parmegiana. E a hora que eu fui cortar, ele falou pra mim, Nossa, quanta comida. Você vai comer tudo isso? Uma mulher comendo tudo isso. Uma moça. Moça foi elogida. Comendo tudo isso é muita coisa pra você. Fiquei morrendo de vergonha. Falei, gente, se eu fotografar isso, todo mundo vai falar a mesma coisa. É muita comida pra você. Então, quando você se expõe, as pessoas, também reagindo, te dizem que tá um pouco demais. Porque você vai perdendo a noção, sabe? Então, se você falar, vou comer 30 bis da caixa inteira, muita gente vai falar, nossa, é muita coisa, vai te fazer mal, vai passar mal. Entende? Então, o que você expõe, de alguma maneira, pode ser também medido e reavaliado. Então, se você todo dia bota uma foto de você, talvez você comece a se arrumar mais. Entende? Então, tem também, pode ser uma viagem interessante. Outra próxima colocação. Olá. Olá. Sobre essa auto-exposição que as pessoas estão acontecendo nas redes sociais, você não acha que... Bom, minha opinião é que isso acontece porque a gente ainda é muito criança. A gente ganhou um presente em muito pouco tempo. Em cinco anos... A tecnologia é exponencial. Então, é um, quatro... Então, assim, em cinco anos a gente ganhou o poder de visualização que a gente não teve em mil, né? Então, assim, a minha opinião é que a gente é muito infantil. Você não acha que daqui 50, 40, 50 anos, isso vai... A tendência disso é acabar e subir uma... Criar um certo bom senso entre as pessoas. Assim como você estabeleceu coisas como a roupa e, assim, se tornar uma coisa de bom senso. E aquelas pessoas que não se enquadrarem, ser excluídas completamente, se tornar, tipo, algo que... Quase que ignorado pelas outras pessoas. Eu super concordo com a sua colocação de que a gente ainda é muito criança, digamos assim. A gente está na primeira infância do comportamento social. A gente ainda... A gente ganhou brinquedo e está descendo de tobogã com a caixa, né? Da embalagem ainda. A gente está... Sabe, você desce na grama com o papelão da caixa? A gente está nessa fase ainda. E a tendência é, sim, que a gente passe a... Quando todo mundo estiver fazendo isso e banalizar de uma maneira planetária, Talvez a gente pare ou de fazer ou de se incomodar. Uma das duas coisas vai acontecer. Porque o espelho é uma coisa, é uma invenção do homem. Não tinha espelho. Narciso se afogou na água, olhando para a água rasa. Mas hoje, todo mundo tem espelho. Tudo tem espelho, né? Mas tem gente que ainda se relaciona com o espelho, não pode ver. Tem gente que não pode ver um espelho que já se... Tem gente que passa pelo espelho e não está nem aí. Tem gente que em todo o espelho que passa, para, se arruma, se olha. Quer dizer, tem gente que é mais narcisista, que vai se fotografar mais, que vai querer se expor mais, né? Cada um tem seu grau. Mas eu acho realmente que a gente está ainda nessa primeira infância. A gente está bem aqui na curva. Isso aqui ainda vai crescer exponencialmente. e deve ter alguma alteração. Está com você? Onde está o microfone? Vai para lá. Eu vou aí. Espera aí que ele não... É só para... Você acha que a barra ainda está baixa? Você acha que ainda vai subir a barra muito lá para cima ainda? Vai chegar o cúmulo das pessoas, sei lá, se despirem e... Não, isso já acontece, sei lá, se cortarem para tirar fotos, sei lá, coisas absurdas, assim. Eu acho que já tem muita mãe empurrando as crianças do escorregador para fazer vídeo cacetada. Tem. Tem muita gente que hoje quer que a criança caia, quer que aconteça um desastre. Tem muita gente que hoje... Porque a gente não tem a consciência, mas a gente aprende muito rápido. Existe uma inteligência social que não é uma inteligência da genialidade, do bom senso. É a inteligência real. A inteligência da adaptação. Darwin. A inteligência da sobrevivência. Então, você vê que esse tipo de vídeo está fazendo sucesso, você quer fazer sucesso, imediatamente você começa a fazer esse tipo de vídeo. Criança caindo do balanço faz sucesso, você vai uma hora empurrar suas crianças do balanço para fazer o vídeo. Então, você vê, um começa a fazer... Meninos fazendo culinária. Todos os meninos agora fazem receitas de culinária. Vlogueiros fazendo isso. Todos começam a fazer também. É muito incrível, porque uma ideia se espalha e dá certo, imediatamente vem uma onda, sobe uma onda fazendo. Então, a gente começa a fazer certos absurdos, até que alguém denuncie e fala, gente, a mãe está fazendo isso com a criança, mas enquanto não tiver essa denúncia, muita gente acaba fazendo isso. Colocações? Rosana, deixa eu te fazer uma pergunta. Partindo dessa análise que tu fez do oversharing, tu não acredita que a internet apenas potencializa um comportamento que o ser humano já tem? Ou tu acha que a internet cria uma oportunidade diferente para se criar um novo comportamento? A percepção que eu tenho é que ela acaba só potencializando um comportamento que o ser humano já tinha. Qualquer é a tua opinião. Ela potencializa, mas ela também viabiliza, e ela, essa é a palavra que eu acho que é, que cabe bem, pelo menos eu acho, ela legitima. Porque quando você tem um desejo que você acha que é meio escroto, você fala assim, sei lá, ah, não vou falar isso. Mas aí alguém fala, você fala, ué, tem gente falando. Aí você pesquisa, ah, tem mais gente falando. Ah, todo mundo está falando, então é legal, então eu vou falar também. Aí você fala, sabe, sei lá, sei lá, estou dando para o meu tio, alguma coisa assim. Alguém, está cheio de gente dando para o tio, por que você não pode? Comer minha prima. Desde que o mundo é mundo, as pessoas começam a sua vida sexual com sua prima. Eu comecei minha vida sexual com minha prima. Não, brincadeira. É normal, é natural. Então, desde que o mundo é mundo, tem essa coisa. Porque prima é a primeira pessoa, não do núcleo familiar direto, com quem você tem intimidade. Que você pode ir lá, fazer alguma coisa com seu primo, sua prima, pedir para ver, mostrar o seu. Mãe, não pode, porque, né, super pecado, assim, tipo, irmã, não pode, porque também tem palavra para isso, não pode. Então, prima já pode. Então, tem coisas que a internet legitima um desejo, mais ou menos reprimido. E quando você vê que é possível, dá para fazer, aí, e dá certo para algumas pessoas, acaba fazendo. Boa noite. Olá, boa noite. E quando o posto ocorre, você coloca, por exemplo, um vídeo que você não queria que fizesse um... Tivesse tantos likes, aí sai do controle. E esse vídeo, praticamente, vira um meme. Como lidar com esse tipo de situação? Não é um oversharing não desejado? Como lidar com isso? Tem alguns casos recentes que ocorreram no ano passado. O Nissinho Orfale. Isso. É. O Nissinho Orfale, minha filha, a melhor amiga da minha filha, mora no prédio do Nissinho Orfale. Então, outro dia, minha filha entrou no elevador e estava lá. Ele, o irmão e o outro. Faltava a irmãzinha. Ela olhou, quase que ela falou, duas irmãzinhas, um irmãozinho. Está faltando irmãozinho, onde está seu irmãozinho? Ela se segurou, mas tuitou para mim, rindo para caramba por isso. Quer dizer, é uma família tradicional, família judaica, que não... Que todo mundo faz, barmício, aí costuma fazer os vídeos. E saiu do controle porque, assim, eles queriam botar o vídeo que eles fizeram, da festa, para os familiares verem. Não era para ter acontecido o que aconteceu. Acontece que vários blogueiros, simultaneamente, né? O Não Salvo, Jesus Maneiro, Quibi Louco, pessoas que têm um potencial muito grande de viralização, ao mesmo tempo, postaram. Então, eles levantaram uma onda que eles não queriam. Tanto é que eles entraram com o processo, para tirar o vídeo, não sei o porquê. Aí tem gente que fala assim, Ah, mas se botou na internet, então não botasse no YouTube. Gente, para muita gente, o YouTube é só um canal. É tipo, não era para acontecer aquilo, né? Você não tem uma casa? Sua casa não tem uma porta? Você não dá na rua? Não quer dizer que amanhã você queira que 50 milhões de pessoas estejam na sua porta protestando. Ah, se não quer protesto, então não mora na rua, não põe porta, não tem como, entendeu? Você acaba se expondo. E é difícil de administrar, porque depois que vai, você tem que contar só com o tempo. Com o tempo as pessoas te esquecem. Com o tempo passa, mas é muito difícil, porque realmente, enquanto a onda está lá em cima, meu, você vai ter que aguentar. Quer queira, quer não. Você foi overshared pelos outros, mas foi. Seria overtagged. Imagina se todo mundo começar a taguear você. Né? Então é, não tem como. Tá, a gente está quase acabando, falta um minuto. Quem quer fazer uma última super colocação, pergunta? Dar sua arroba para seguir? Compartilhar alguma coisa, assim, estou grávida. Do que que eu não falo? Durante muitos anos, meus filhos agora são adultos, então minha filha tem blog, tem twitter e tal, mas durante uns 16 anos, ninguém sabia nem o nome dos meus filhos. Quem é que sabe o nome dos meus filhos? Você sabe, os dois? Agora sabe, né? Mas assim, eu raramente, você sabe, raramente eu falava dos meus filhos. Eu passei um ano não falando da minha cachorrinha nova, porque eu tive uma cachorra que morreu, daí outra cachorra morreu. Três cachorras queridas que eu tinha morreram, e uma pessoa que, um stalker que me odeia, entrou no meu blog, e rogou uma praga, uma maldição, e falou que o maior desejo dele é que todos os meus cachorros morressem, e enquanto eu quisesse ter cachorro, todos eles iam morrer, que ele tinha feito um trabalho para os meus cachorros morrerem. Eu achei isso de uma crueldade, e aí quando eu ganhei a minha cachorrinha, ela tem um ano e meio, gente, por favor, minha cachorrinha, eu não pus nenhuma foto, não falei dela, como se ela não existisse. Aí um dia eu botei no plural, saí para passar com meus cachorros, e alguém do blog falou, seus cachorros? Mas agora você está com dois? Eu falei, meu, agora eu já falei. Aí eu botei foto dela, mas assim, eu tinha medo de saber que tinha gente desejando, fazendo macumba para matar meu cachorro. Então às vezes a gente não compartilha, porque tem gente que é tão ruim, que é capaz de fazer coisas tão ruins. Então eu procuro preservar as outras pessoas. A mim tudo bem, porque eu falo e eu mesma corro atrás do meu prejuízo, mas os outros é mais complicado, porque você acaba envolvendo pessoas que, no caso, sei lá, às vezes um serzinho mais assim, inofensivo, acaba sofrendo, sei lá, não sei se foi por isso, mas não é legal saber que tem alguém desejando a morte do seu bichinho de estimação. Então, é isso, encerrou. Muito obrigada por compartilhar.